Em Governador Valadares, a PAI, com sede no bar Vila Bretas, realizou nesse fim de semana a primeira edição do Enlaçô. É uma exposição de mulheres empreendedoras da cidade, né? Para a organização, essa amostra representa a certeza de bons negócios. A nossa equipe visitou a instituição e conversou com a organizadora, né? A Letícia Rodrigues. Põe ela pra falar aí aqui. A Enlaçô, ela surgiu com o objetivo de apoiar mulheres que são empreendedoras, né? Mulheres que são pequenas ainda, que estão aí trabalhando, dando duro pra fazer ela bancar o seu negócio. Então, a Enlaçô veio pra unir mesmo essas mulheres, criar vínculos, criar uma rede de apoio pra impulsionar o empreendedorismo dessas mulheres aqui na cidade. Aqui na feira a gente tem 30 nichos, né? 30 expositoras de nichos diferentes. Cada uma de um nicho diferente. Então, a gente tem aqui acessórios, a gente tem moda feminina, moda íntima, moda praia. A gente tem também uma parte de alimentação, geleias, floricultura. A gente tá bem variado no quesito de nichos mesmo que as meninas estão expondo aqui. Ah, legal! Eu gostei do nome Enlaçô! E aí